Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lú. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal dando nisso aqui pra mais um vlog com vocês, tá? Com essas lindezas aí, né gente? Tudo prontinho, né? Eu acho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo que a Lúcia vem fazendo desde o ano passado, né? No meio das encomendas, no meio das prontas entregas, eu fui adiantando aí, né? Alguns novelas eu acabei, né? E alguns não, né gente? Até minha caixa organizadora tá aqui, ó, é de mesclado desaberto. Gente, já no início do vídeo, já peço pra vocês deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho em todos pra vocês não perderem o vídeo. Quero tá pedindo desculpa pra vocês por ontem, tá? Por eu não ter postado o vídeo. Foi um imprevisto, né gente? A ansiedade da Lúcia tacou aí e não fiquei boa, tá bom? Eu não tinha vídeo adiantado, não consegui terminar um jogo de banheiro que eu tava fazendo ali, tá? Que é o lançamento pra vocês aí, né? O jogo de banheiro Sofia, tá bom? E logo vai aí pra vocês. Mas hoje eu quis estar trazendo essa produção aqui, gente, porque eu tô participando da hashtag Coleção Primavera, tá bom? Pra vocês conhecerem as participantes, então roda a vinheta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meninado bonito, já deixaram o joinha? E aí, já conheceu as participantes? Então, vou deixar o arroba das meninas aqui, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, pra vocês irem lá no canal delas e verem também o que elas prontou, tá bom? Essa coleção Primavera, gente, é pra gente tá colorindo aí, né? Ao decorrer dessa hashtag, tá bom? Vou tá compartilhando também na minha comunidade o link das meninas, tá bom? Então, se vocês não souber ir pela descrição do vídeo, fica de olho na minha comunidade, que eu vou tá compartilhando, tá bom? Gente, essa produção aqui, ó, eu fiz, eu até anotei aqui pra mim não me perder. Eu fiz 27 bases pra jogo de banheiro, mas eu já usei uma que vai o jogo de banheiro Sofia pra vocês, tá bom? Então, são 28 bases. Eu até tinha mais pra passar verde, mas eu parei por aqui, né? Ao devido das encomendas, a Lu teve alguns problemas, tá bom? Então, eu quero pedir desculpa pra vocês, vocês ficarem de olho na comunidade, que às vezes, quando eu não venho, eu posto na comunidade. Também, vocês ficarem de olho lá no canal Crochê da Gabi, a Bibi, tá bom? A Bibi, ela sempre conversa comigo, ela viu que eu sumi. Ela já veio rapidamente perguntar pra mim o que que aconteceu, eu falei pra ela. Tá bom, gente? Obrigado, viu, Bibi? Obrigado mesmo por se preocupar comigo aí. A Bibi sabe que quando a Lu fica ruim, fica ruim mesmo. Eu peço desculpa a algumas pessoas, gente, por não tá nem respondendo a WhatsApp, mandar bom dia. Mas quem tem ansiedade aí sabe que quando ataca, a gente não quer nem ver o papa, nem pintado de ouro, tá bom? Então, eu fiz 27 jogos de banheiro, tá bom? É, gente, eu peço desculpa pra vocês, eu explico mais ou menos. Porque a Lu também é ser humano, né? Nem sempre a gente tá com um sorriso no rosto, nem sempre a gente tá bem, entendeu? Tem vezes que a gente não tá bem. Eu peço desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo, gente. Tô gravando em tempo real, hoje é quarta-feira. E eu vou gravar, vou editar, eu acho até que o vídeo vai sair um pouquinho atrasado. E tá chovendo aqui, ó. Aí eu fiz, gente, 27 bases pra jogos de banheiro com 3 peças. Foi 9 jogos com flores, 5 jogos com flor e square junto e 13 jogos com square, tá bom? Eu fiz a flor melo, square da vovó. A flor ellen, né, que é essa flor aqui, ó. Essa flor aqui, logo ela vai sair num passo a passo pra vocês. Com a emenda do square, porque tem muita gente tendo dificuldade de fazer pela aula do chaveiro. E também pelo centro do queza, tá bom, meninas? Eu não esqueci, não. Eu coloquei na comunidade aí uma enquete pra vocês votarem se vocês querem... Do modelo Ivonete, se vocês querem a passadeira ou o jogo de banheiro. É, gente, 88% votaram no jogo de banheiro, né? Então, sábado eu vou me esforçar o máximo, tá, gente? Porque o pedreiro tá trabalhando aqui. Aí eu vou gravar no horário de almoço, né? Eu vou começar num dia e aí à noite eu vejo se eu faço mais um pouco. E no outro dia eu acabo. Assim, toda semana eu consigo estar adiantando uma videoaula aí pra vocês. E toda semana eu vou estar postando uma enquete pra vocês escolher qual que vocês querem primeiro, tá bom? E jogos de cozinha eu fiz oito, tá, gente? Então já deixaram o joinha aí? Então deixa o joinha aí pra Lu pra estar ajudando, tá bom? E quando não tiver vídeo, gente, assiste vídeo antigo aí. A Lu tá com mais de 500 vídeos aí, ó. Tá bom? Pra estar ajudando a Lu. Porque a Lu precisa também do dinheirinho do YouTube, ó. Vocês não sabem disso? Então, assiste um comercial que isso é muito bom. Sempre lembrando vocês, tá, gente? As infinitas coisas e formas que tem de vocês ajudar. Lógico, né? Vocês assistindo do começo ao fim também ajudam também, viu? Demais. Jogos de cozinha eu fiz o quê? Fiz esse aqui no Sereia e no Gwennery. Eu falo esse nome do verde. Se vocês quiserem a numeração de alguma cor aqui... É, os verdes, quase a maioria, eu sei todos. Mas, é, quase todos. Mas as cores não, tá, gente? Se eu lembrar, eu falo. Aí se vocês quiserem, só vocês falam a Lu, aquele square lá tal. Vocês podem falar pra mim? Tá, eu digo. Esse aqui é o Sereia. Eu fiz o Jogos de Cozinha, gente, com a Flor Melo, tá bom? Tem passo a passo aí. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bem lá embaixo, depois do arroba das meninas. Tá? Vou deixar a playlist de flores que lá tem o passo a passo do square melo. Aí aqui, gente, ó. É, fiz de três peças. Essa flor melo, ela é maior que square, né? Então, aí eu preferi tá fazendo ela porque ela já aumenta a minha peça, tá bom? É. É que eu não tenho nenhum... Aqui, ó. Esse square, olha o tamanho dele, perto dele, só. Tá vendo? Fica maior. Ué, nem mostrei pra vocês, deixa pra lá. Então, os Jogos de Cozinha, gente, só tem alguns, alguns não. Um diferenciado, por quê? Porque já é pra me encomendo, já aproveitei. São sete flores na passadeira e três, tá bom? Só por encomendo que eu faço maior, né? Aí eu fiz desse azul aqui, gente. Esse aqui é o verde limão da Barroco Max Collor. Esse aqui é o amuleto prêmio da Barroco também. E esse aqui é da Textil São João. Uma mescla azul da Textil São João e esse amarelinho, que também é da Textil São João. Tá bom? Então, ela foi sete, tá vendo? Sete florzinhas, squarezinha e melo, né? E dois de cada tapete. Esse amarelo não tem jeito, né, gente? Olha pra vocês verem. O que eu mais produzi foi o quê, gente? Olha pra vocês verem. O que eu mais produzi foi amarelo, né, gente? Mas lógico que eu não vou tá fazendo só amarelo, né? Tem infinitas cores aí pra fazer. Tá bom? E olha, gente, eu já vi bastante gente se inspirando em mim, que é o quê? Antes de eu postar, né? Eles viram lá no canal Dia a Dia com Lu. Miolinha amarela e o marrom, né, Kate? A Kate já até fez lá no Instagram. Eu não sei se ela já postou. Eu não lembro. Mas a Kate também viu lá no canal Dia a Dia com Lu. Eu só sei que ela me mandou a foto do Square, né? Eu fico muito feliz, viu, meninas? De vocês estar inspirando. Eu venho estar trazendo a produção de base pra vocês dessa vez. Um pouco diferenciada, tá, gente? Eu não tenho muitas variedades de cores devido aos multicolos não serem todos 100% algodão. Entendeu? A Lu só usa textil São João e barroco porque são 100% algodão. Não é porque eu gosto de fazer graça, não, tá, gente? É porque eu produzo muito Square e se eu ficar usando o meu ponto, mesmo que a agulha 4, ele continua ainda meio apertado. Não consigo alongar tanto. Aí acaba não se fazendo Square muitas flores, tá? Só pra explicar pra vocês. É, solta o meu pulso. E eu usar aqueles outros barbantes inferiores, alguns vêm bem espesso, bem grosseiro. Então, aí acaba com a minha mão. Vai achando vocês que eu nunca usei. Já usei da Anguera. Já usei... Não vou nem dizer os outros nomes. Então, eu uso 100% algodão, pelo menos os meus mesclados, sim, tá? É. E o que não é mesclado é também 100% algodão. E eu uso da Predileto, o verde, porque eu acho muito bonito. Aí eu fiz nesse laranja, olha que lindo. Gente, esse laranja aqui, eu vou trazer uma combinação pra vocês lindíssima. Então, ativa o sininho aí pra vocês não perderem. Também 7. Esse aqui, gente, nossa, todo mundo amou lá no dia a dia com o Luna. Olha que lindo que ficou esse. Coloquei a pérola amarela. Todos já estão com pérola. Todos estão arrematados, tá bom, menino? Todos. Não tem nada pra arrematar. A única coisa que a Lu faz quando vai fazer o tapete é passar cola nos arremates, tá bom? Quer ver o nozinho? Ó, bem aqui o nozinho, nem dá pra ver, né? Tá vendo? É quando eu passo o verde, eu já escondo, chega aqui, eu só dou 3 nozinhos e depois passa a cola. Tá bom? Todos estão arrematados, tá bom? Ó, todos. Opa, esse não, não cortei, gente. Olha que... Nossa, foi falar a linguda, né? Não, mas ó, gente, essa é brincadeira, tá? A Lu não deixa nada de arremate, não. Não é por nada, não. Eu não gosto de ver fiozinho sorto. Nem quando eu tô fazendo. Então, eu já termino e faço. A vida inteira foi assim. Eu aprendi assim com a Luísa de Lugo, né? Eu fazia as peças dela, aí ela já termina e já arremata, vocês percebeu? Então. Aí eu pegava e arrematava também. Square Flores. Deixa eu vir aqui, gente, perdoa a sombra, ó. Minha ring light, eu não posso relar nela, que ela tá com chute, eu acho que ela vai pifar. Meu Deus, tanto de videoaula devendo, minha ring light travar, eu tô na merda, né? Então, gente, aí eu fiz aqui, ó, nesse beterraba, beterraba não, buquê, tá bom? Eu acabei com ele, gente. Tanto que o lançamento que vai pra vocês aí do Tapete Sofia foi com miolim que sobrou desse aqui. Eu acabei com um novelo de 200 gramas. Eu fiz, ó, eu fiz um jogo de cozinha, aquele jogo que vai pra vocês. E esse aqui, ó, jogo de banheiro que ficou maravilhoso com esse babosa, tá? Então, aí eu fiz o jogo de cozinha com a Flor L e o Square Mello. Gente, percebe que eu fiz perto pra vocês verem a diferença. A Flor L, a Flor L aqui, ó, e a Flor Mello são iguais, tá bom? O começo dela. Aqui, só que teve gente que até colocou quatro pontos altos, eu não consegui. Foi a Pathy, a Pathy vai postar lá no canal dela, tá bom? É arroba, crochê, é Patrícia Crochê Oficial, tá bom? Essa é a Flor L com o Square Mello, tá vendo? Então, fica bem lindo, ó. Aí, esse aqui eu fiz no marrom, gente. Olha que lindo que ficou esse café com miolim amarelo. O jogo de cozinha também. E esse aqui é a encomenda, gente. Foi o que eu mais gostei. Olha a lindeza desse aqui. Peço desculpa pra vocês, tá, gente? Mas pra mostrar detalhadamente, o vídeo vai ficar um pouquinho longuinho, tá bom? Então, fica comigo aí até o final pra vocês não estarem perdendo nenhuma dica e nenhuma cor que eu fiz aqui. Porque, ó, eu fiz aqui, ó, inspirado na Leila. Essa aqui, ela falou lá da Pipoquinha, lá da Lore, tá bom? E tem aqui, deixa eu ver. Ai, gente, a Flor Mel da Bibi, eu não emendei com o verde, mas dá certo, sabe? Dá certo. E ó, aqui pra vocês verem, gente. Aí, aqui, ó, eu usei, é pra uma encomenda. Eu preciso fazer até mais uma pra passadeira. E o tapete eu vou emendar no coiso, porque com três vai ficar gigante. Aí, agora, gente, vamos pros jogos de banheiro, tá? Então, vocês viram aí, ó? Tem oito, ó. Um, dois no marrom, dois, três no buquê, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Então. Aí, agora, são jogos de banheiro, todos de três peças. Mas vou começar aqui no cantinho aqui, que é o por flores. Flor catavento modificado. Tem que passar pra sair no canal, tá bom, gente? É, faz muito. É que ela é um pouco gastona, gente, tá? Ela é oito gramas, nove gramas no meu ponto, tá bom? E eu usei aqui o barbante com brilho da Elahoma, tá bom? Fio seis. Esse aqui é o amarelo da Testil São João e o rosa também, do Testil São João. Três peças, tá, gente? Eu não colei ainda, que essa flor aqui eu gosto de colar ela com a linha de polipopileno. Tá bom? Pra quem não sabe, gente, é um canal da Ivonete. Tem um vídeo dela que ela explica como colar com a linha de polipopileno. Bem fácil mesmo e bem visível. Então, é só vocês pesquisarem aí, na lupinha, arroba Ivonete, como colar a aplicação, que já vai aparecer. É por lá que eu colo as minhas pétalas, né? Aí eu fiz esse aqui no vermelho, que não é vermelho. É, parece mais um goiaba, milancia com salmão, ó. Tá vendo? É. Aí fiz três peças também, eu tô apaixonada nesse com brilho. Tanto que eu vou fazer em square, dessa forma aqui. Aí eu fiz aqui também com flor, ó. Eu peguei essa flor que eu tinha pronta, com os mesclados que eu fiz. E essa daqui é o mostardinho. Tá vendo? Coloquei a perolinha inteira. Ah, gente, esqueci de dizer que em alguns jogos de banheiro, que eu consegui deixar o fiozinho, porque como a Lu é acostumada a arrematar, esse aqui eu pus meia pérola. Mas em alguns aí, vocês podem ver que eu pus perolinha, ó. Igual a Loro lá, ó. Tá vendo, gente? Olha que lindinha. Tá vendo? A Lu tem muita pera colorida. Aí eu antes eu não colocava, mas alguns, ó. Esse aqui eu já pus meia. Aí essa também pus inteira, gente. Tá vendo? Olha, gente, essa aqui também. Essa eu tô penchonada nela. Olha aqui, você vê? Essa aqui também. Gente, tudo com perolinha, tá vendo? Dá pra vocês diferenciar qual que é meia e qual que é pérola, né? É, ó. Nos jogos de cozinha, quase tô. Só essa aqui que eu coloquei pérola inteira. Tá? Esse buquê. Aí o resto não. Tá bom? Ah, então. Deixa eu terminar pra mostrar pra vocês. Eu fiz esse no mostarda. Aqui tá bem parecido, ó. Mas é um jogo com a flor L. E um jogo com a flor que eu tá vendo modificado. Tá bom, gente? E esse aqui, a Flor Mello, eu fiz dois desse jogo, gente, lindão. Olha lá o outro lá. Porque eu gostei tanto. Esse aqui eu me inspirei lá no canal. Até ele agir o crochê oficial. Tá bom? Florzinha Pipoca, lá da Lore. Foi no Sereia. E no Coisa também, jogo de banheiro. Esse daqui, gente, é o Rosa. É a Flor Yellen. Tá bom? Mesclado. Lindo, maravilhoso. Se alguém achar o link aí, gente, desse mesclado pra vender, não importa o valor. Nem me fala. Só me manda o link, por favor, gente. Eu só tenho um dele, tô com dó de usar. Tá bom? Ah, vamos ver o próximo aqui. Vamos fazer essa parte aqui. Aí, esse aqui, gente, é o Anturo. Ah, Anturo, é. Ô, Jesus amado. É o Merló. É o Merló. Eu vejo em todos os canais, cada um falar de um jeito, né? É legal mesmo, né? Ai, Jesus. A Círculo devia fazer um vídeo dizendo os nomes, né? Mas é o engraçado, né? Cada um fala um nome, né? Aí, o buquê, então, aqui, gente, ó. Flor Mello e Squarezinho da Vovó. Ah, Lu, mas por que você misturou os dois, não fez só de um só? Ué, porque eu quis misturar, ué. Ué, e sobrou um pouco desse, um pouco desse. Aí, eu misturei os dois, virou um jogo de banheiro legal, né? Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal. Ó, eu vou sender aqui o flechinho pra ficar mais claro pra vocês, ó. Porque a ring light, eu tô com medo de puxar ela e ela apagar, tá bom? Aí, pelo menos, lá dá pra vocês verem melhor. Aí, aqui, gente, ó. Foi o buquê, então, ó. Com a Flor L e o Squarezinho da Vovó. Ó, aí tá um joguinho de três peças. Esse aqui é o Bobosa Premium, tá bom? Nesse novelo aqui, gente, nesses aqui, é todos os prêmios. Menos esse aqui, tá bom? E esse aqui, tá bom? E o Gwenna. Menos esses dois, que eu nunca vi prêmio. Dessa aqui, eu até vi prêmio. Mas a cor dele pro prêmio só muda o brilho, porque é igualzinho, né? Só o Bobosa, que eu acho prêmio, sem ser prêmio diferente, o gramado, lógico, né? Mas o resto, não. Não, não, não. Esse aqui, eu acho bem vivo, ó. Sempre quis comprar ele, mas nunca achei. Eu vi no canal do Telejo Crochê. Aí, fiz esse no azul, que não pode faltar, né, gente? Miolo amarelo, é fazer e vender. Fiz esse aqui, ó. É, que eu disse pra vocês. Olha que lindo. Foi esse, não. E aquele ali, ó. Inspirado no canal da Leila. Eu não lembro se a Leila faz o miolo ou faz o coisa. Mas eu sei que foi, me inspirei no canal dela. Então, ali no Girasol, gente, eu fiz um, dois, três jogos, ó. Diferente, ó. Tá vendo? Esse eu comecei aí no Girasol e o Meinho. Que era sobrinha de um branco que eu tinha. E ali, ó, foi o Meinho com o Barroco Max Collor, tá bom? Olha um durex aqui, gente. Oi, Jesus, ó. Ô. Aí, ó. Olha que lindo, gente. E a pérola aqui, ó. Ela é um champanhe, sei lá. Então, vamos continuar. Aí, fiz um jogo no amarelo. Lógico, tinha que ter. Fiz vários no amarelo, né? Olha, no mostarda. Fiz vários. Só amarelo que vou. Aí, esse é o Merlote. Fiz no azul pacífico. E também no cascato, tá bom? É, 91, 13, pacífico. Não sei. Ah, esse aqui foi uma mescla, gente. Que eu acabei com essa mescla aqui, ó. Eu fiz dois jogos dela, ó. Fiz um com o square e a florzinha L, com brilho. E esse aqui, eu fiz no gramado, ó. Aí, essa aqui, gente, é a flor pipoca da Lora. Não, não é a flor pipoca não. Bem parecida com a da Lora. Mas não é, tá, gente? Lá a Lora começa com ponto alto, duas correntinhas e depois faz o ponto pipoca. Esse aqui não. Esse aqui é lá do canal Edi Crochê com Amor. Ela começa com correntinhas, tá? E depois ela vem fazendo a argolinha com três correntinhas e um ponto baixo. E depois faz o ponto pipoca. Aí, depois ela faz pétula. Só que eu não fiz a pétula. Porque meu barbante tava acabando desse aqui. Aí, eu peguei e fiz o quê? Fiz só com a pipoquinha. Fica bem parecida, ó. Mas essa aqui ficou mais fechadinha, tá bom? Olha pra vocês verem a diferença, ó. Essa aqui é lá do canal Edi Crochê com Amor. Flor mazu, tá bom? Esqueci de dizer. E olha lá pra você ver as florzinhas. Ellen, essa flor Ellen tá fazendo sucesso, gente. Aqui no Ateliê Crochê da Lua. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Aí, agora é esse aqui. Isso aqui é a flor da Leila. Flor fácil em crochê. Olha que linda, gente. Coloquei a pérola amarela. Essa aqui é linda a pérola. Olha, gente. Olha lá, gente. Deixa eu apagar agora que eu não preciso, né? Tá atrapalhando pra vocês verem melhor. Aí, o próximo é esse aqui que vocês já viram. Que esse aqui eu achei que ficou muito branco. Não gostei muito do babosa nele, não. Eu achei que ficou por causa do branco aqui no meio. Eu achei que ficou muito branco. É, olha perto daquele folha lá. Ficou mais bonito. E aquele com gramado, ó. Ficou mais bonito. Eu acho que se eu tivesse colocado gramado ou folha, cores escuras, tinha ficado lindo. Agora, o próximo é esse aqui, gente. Fiz o verde tifne com amarelinho da textura, o São João e o balarino, que é sobrinho. Tá? E esse aqui, gente, eu amei. Que é o azul cascata com esse verdinho aqui, que é o verde oliva, né? Aí, lá tá o branco aqui, ó. Que eu fiz com o verde hortaliça. O branco com brilho da predileta. E o merlote sobrinho que sobrou. Agora, eu vou lá pra perto lá do 6 lá, que eu tô até cansada. Já deixaram o joinha aí, gente? Então, deixa o joinha aí, falou. Olha, vocês, não deixar o joinha, vocês vão ver só o dedo do 6 cair. Vai pra vocês verem. Ó, gente, ó. Aqui é a flor. Mel, gente. A do canal, conhecei da Gabi, tá bom? A Bibi, que eu tanto falo dela aí, né? Ó, esse daqui é um projeto que eu tenho, mas eu vou compartilhar com vocês. Passadeiras avulso, tá, gente? Passadeira, não. Tapete pra quarto, por quê? Esse final de ano eu percebi que eu fiz muitos tapetes maiores avulso. Vendi todos. E eu anunciei, e falei pra minha irmã anunciar, como passadeira de quarto. E vendeu, tá bom? Olha pra vocês verem, que lindeza. Tá bom? Esses quatro aqui é flor mel, ó. É, mel, gente. Flor mel. Lá do canal Crochê da Gabi. É quatro pipoquinhas, depois os quaresinhos você passa o verde. Lógico, gente. Eu fiz sem emendar pra passadeira ficar maior. Mas vocês podem tranquilamente também fazer emendado no verde, ó. Porque ela é como um squarezinho lindo, tá? E aqui, esse daqui, eu fiz com verde limão, tá bom? Olha que lindo. E aqui tá o marrom, que eu já tenho uma encomenda pra ele. Vou usar já, né? Que vai pra São Paulo. E esse aqui, gente, lindão. Olha que lindo que ficou esse. Esse é o que eu mais gostei. Quero fazer. Quero usar meu amarelo. Abrir um amarelo e fechar. E o azul, que lindo, ó. Eu coloquei o... Esse aqui, gente, é o amuleto. Com miolinha amarela do Teixeira do São João. E o pacífico. Foi o que sobrou aí. Eu juntei assim, tá, gente? É o que sobra, tá? Gente, e aqui, ó. É o amuleto... Minha chama-se aqui. Em cima é hibisco, gente. É o hibisco com babosa. Então, eu acho que eu mostrei tudo pra vocês, ó. Olha que lindo. Gente, eu acho que agora parou de chover. Eu vou abrir a janela. Meninos, agora deu pra abrir a janela, porque já parou a chuva. Mas tá pingando ainda. Mas olha que lindeza que ficou essa visão. Então, deixem aí o que vocês acharam da minha produção. Dessa vez, a Lu não conseguiu abrir até lá na cama, não. Porque, nossa, até subi lá. Gente, mas, ó. Deixem aí o que vocês acharam, tá bom? A Lu não acabou com a produção. Ainda falta jogos de banheiro econômico. Pares de tapetes normais, né? Com três, assim. E pares de tapetes de dois e avulso, tá, gente? Tá tudo feitinho ali. Só falta passar o verde. Então, deixem aí se vocês gostaram, tá bom? Dessa produção aí, ó. Não dá pra mim pegar tudo. O carrinho de lá está ali e ela vai apagar. O não apagou? Aí, agora dá pra mim pegar vocês aí, ó. Olha, gente. Que maravilhão maravilhosa. Deixem aí o que vocês acharam. Eu tô apaixonado por essa produção. Lembrando que eu vou deixar o link das meninas que tá participando da hashtag aí, tá? Na descrição do vídeo, tá, gente? Vão lá, se inscreve no canal delas. Deixem o seu joinha, tá bom? E compartilhem aí, se vocês puderem. E se vocês gostou, então deixem um monte de coração colorido aí na descrição do vídeo. Nos comentários, tá, gente? Olha, a luta cabeça não tá muito boa, vocês relevam, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho